11 horas e 52 minutos, você que tá aí do outro lado pode participar conosco pelo 3307-3951-3307-3952 E não se esqueça que tem o nosso WhatsApp também, 981-16-3529 Você que tá aí na zona leste, zona sul, zona centro-sul, zona centro-oeste Pode ligar e participar conosco, nossos telefones estão a posto pra receber a sua ligação Olha só, minha gente, hoje cedo, polícia, batalhão de choque, polícia militar, oficiais de justiça Todos eles se deslocaram lá pra aquela região do Distrito 2, onde haviam vários invasores A gente trouxe pra você aí, no decorrer da semana passada e ainda no início dessa semana Sobre as notícias de como estava essa invasão lá no Distrito 2 Pois é, a justiça determinou a reintegração de posse de pelo menos 4km dessa invasão Tem muito mais, mas a justiça determinou a reintegração de posse de parte dessa invasão E o nosso equipe de reportagem com o Fred Rocha foi lá cedo saber como é que tava aí esse andamento E vai trazer as informações pra gente aqui na tela Olá, Fred! Desde cedo a polícia trabalha para cumprir a ordem da justiça de reintegração de posse Mas os invasores têm resistido Ao longo desta rua e bispo, a polícia tem travado um confronto com eles Os invasores têm fechado a rua com pedaços de paus e depois até o fogo A polícia, para dispersá-los, ataca com bomba de efeito moral Os invasores também têm contra-atacado com fogos de artifício e pedra O trabalho de reintegração de posse continua pelas próximas horas E vai ficar lá a equipe durante todo o período que precisar Pra poder trazer as informações pra você Que você confere logo mais às 6h20 do nosso Jornal em Tempo Vamos voltar rapidinho com o Amaral Augusto Que tá lá no Distrito do Careiro Pra trazer pra gente as informações As informações de como é que tá a situação Que ele vai reclamar Vai ouvir ali a denúncia da população Todo mundo que estiver ali nas proximidades da feira Pode ir lá com o Amaral Augusto Que ele vai receber você pra ouvir as reclamações de vocês que estão aí Olá Amaral, volto com você Tá sem áudio, a gente tá sem áudio É programa ao vivo, é assim Ele tá ao vivo, trazendo informações pra gente Tá chovendo muito Tá trazendo informações pra gente lá do Distrito do Cacau Pereira Tá chovendo aqui, tá chovendo lá A gente vai tentar restabelecer áudio e vídeo com o Amaral Augusto Que vai trazer as informações pra gente A denúncia dos moradores do Cacau Pereira Ele esteve lá, fez um raio-x, conversou com todo mundo Viu ouviu a comunidade Que você sabe que a gente traz notícias pra você Da capital e do interior E no decorrer de todo o programa da comunidade A gente vai trazer informações pra você ao vivo Ele foi pra lá cedinho Pra poder acompanhar com você que tá aí do outro lado As denúncias do Distrito do Cacau Pereira Olha só, são 11 horas e 55 minutos Enquanto isso, aqui na capital, você pode participar conosco Ligando pro 3307-3951 e 3307-3952 Olha só, gente Ó, o diretor tá trazendo pra gente aqui Que os deputados aprovaram o reajuste de servidores na Assembleia De quanto foi o reajuste, diretor? 7,8% E é o que a gente vai ver agora, aqui na tela A quarta-feira foi dia de muitas votações Apesar do painel indicar que muitos estavam presentes O plenário estava quase vazio Mesmo assim, havia quórum para a votação Entre as matérias em pauta estavam mensagens governamentais E o projeto de lei que reajusta os salários dos servidores da Assembleia Em 7,8% Acho que é investimento Quando você fala em trabalhador, é investimento Se enxugar gasto, pode se enxugar de várias formas Economizando energia Diminuindo transporte de telefone Pode diminuir a quantidade de diária Ou seja, tem várias formas de cortar gasto Por unanimidade, o reajuste foi aprovado Mesmo em época de crise Quando a arrecadação do Estado tem diminuído mês a mês O presidente da Assembleia diz que o aumento acompanha a inflação E é referente à data base de 2015 dos servidores Já atrasada Constitucional, onde nós estamos respeitando ao máximo a lei Tem responsabilidade em conceder o reajuste para os ativos Para os servidores que são efetivos Os ativos e os inativos Os servidores, cerca de 800 Já vão receber os próximos salários reajustados com as correções Pois é, eu acho o seguinte Tem realmente várias formas de se enxugar a máquina administrativa Tem, tem que fazer economia de várias formas A gente não gasta só com mão de obra Uma máquina administrativa gasta em várias vertentes Em vários setores Então vai enxugando um pouquinho daqui, vai enxugando um pouquinho dali O que não dá para enxugar é o salário Porque a gente sabe que a inflação está aí a todo momento E a gente está vivendo um ano extremamente complicado para a economia do Brasil Um ano com vários aumentos, com vários reajustes Reajustes de cesta básica Reajustes de uma série de outros serviços que nós precisamos Que os cidadãos precisam E a gente não pode sacrificar quem é funcionário público estadual Eles precisam do reajuste deles também E precisa ser equiparado a essa perda toda Que se está enfrentando aí na nossa economia brasileira Que é um problema nacional Não é um problema estadual Não é um problema municipal É um problema nacional Então não era sem tempo esse reajuste de 7% Que vai trazer aí vários benefícios Vai dar uma aliviada Nesse momento aí em que muita gente Está com essa situação complicada Em adquirir novos produtos E gastando mais do que está ganhando 11 horas e 58 minutos Você que está aí do outro lado Eu quero te fazer uma pergunta Está mandando aquela foto Sabe a foto que eu estou falando? Aquela foto do camarote Vai ter louvarei esse final de semana Esse fim de semana E você vai ficar de fora? Não vai ficar de fora Manda a foto que a gente está sorteando um camarote Com 30 pessoas Com direito a 30 lugares Então você e mais 29 amigos Vão fazer aquela foto especial Criativa Coloca aí a cabeça para funcionar, meu gente São 30 mentes pensando Não é possível que não vai sair uma criatividade show de bola Para levar esse camarote E poder prestigiar o louvarei Dessa edição de camarote Já pensou que legal? E olha só o que vai ter lá do louvarei Coloca para mim aqui Variedade Salmo 91 Apresenta Louvarei 2015 Com Diante do Trono Fernandinho Davi Sasser Leandro Davi E Cristine de Marco e Derek Johnson Do Jesus Culture Dias 17 e 18 de abril No Sambódromo Garanta já o seu ingresso Informações 3877-3045 E olha só Já estou aqui Aparece as coisas assim na mão da gente Olha aqui O que eu estou aqui A produção trouxe A produção O diretor O diretor veio aqui rapidinho Para fazer uma visita Aqui do estúdio E trouxe para mim Olha só Uma das atrações do louvarei Vai ser o Leandro Davi Que está aqui com a gente já Nunca vou desistir É Leandro? Nunca vou desistir É o tema do nosso CD E o tema da minha história Que legal Por que? Me conta aí essa história Bom, a gente às vezes passa por Comete alguns erros na vida Todos Todos nós E aí diante de uma situação Muito difícil na minha vida Eu dei a volta por cima Graças a Deus E falei assim para Deus Senhor eu nunca vou desistir Vou seguir você todos os dias Na minha vida E foi isso que me fez Mesmo com todas as dificuldades Todas as dificuldades Porque olha Seguir o Cristo Não é fácil não Viu minha gente É fácil É o cristão Mas vale a pena Ele está sendo perseguido Desde os dois mil anos Mais de dois mil anos E a gente está aqui na labuta Mas se a gente não for perseguido A gente não é um bom cristão Vamos lá Você que está aí do outro lado Acompanhando a gente É Louvarei E é Leandro Davi Que vai estar lá E a gente está com dois CDs Aqui Os CDs são nossos A gente pode sortear Eu vou deixar até mais alguns CDs Com vocês E camisa também Olha só Quem quiser ganhar o CD Do Leandro Davi Pode ligar para cá E dizer Eu quero um CD Do Leandro Davi Você vai se apresentar no dia 17 Ou no dia 18 É no sábado Dia 18 Sábado Nós vamos estar lá à noite A gente ainda não tem certeza Ainda o evento Não passou para a gente Se nós vamos ser atração Mas já está por aqui Para esquentar Para aquecer Já estamos aqui Para aquecer Já fazemos algumas visitas Em algumas igrejas também Está sendo bem legal Nossa equipe toda Chega na sexta-feira Toda equipe Estou trazendo quase 16 pessoas São quatro bailarinos Nosso show é bem dançante A gente Eu danço também Eu canto Danço com a galera Eu tenho os bailarinos Os músicos Então é uma equipe bem grande A gente vai fazer um Um show Vai dançar Lá na presença de Deus E olha como a gente é assediado Todo mundo liga Todo mundo pede Desingressa Não esqueci de ti Eu vou tentar ver O que eu posso fazer Grande beijo para você Vai cantar a música Claro Nunca vou desistir Nunca vou desistir Para a galera Vou dançar um pouquinho Fica à vontade Fica à vontade O palco do Agora é teu Vai lá Só na caixa Se o medo vier Tentando me afastar Me paralisar Me paralisar Angústia E a dor Eu sei também Que ainda tenho Acusador Se Deus está comigo Não temo o perigo E nada vai me separar Do teu amor Jesus Eu sei quem tenho crido O inimigo já está vencido E nunca mais vou desistir De te seguir Jesus Tuas promessas não falharão Teu amor nunca vai mudar Pra sempre eu te seguirei Transforma o meu coração Jesus Mais perto eu quero estar de ti Sem dúvidas Sem dúvidas No meu coração Se o medo vier Tentando me afastar Me paralisar Angústia E a dor Eu sei também Que ainda tenho Acusador Se Deus está comigo Não temo o perigo E nada vai me separar Do teu amor Jesus Eu sei quem tenho crido O inimigo já está vencido E nunca mais vou desistir De te seguir Jesus Tuas promessas não falharão Teu amor nunca vai mudar Pra sempre eu te seguirei Transforma o meu coração Transforma o meu coração Mais perto eu quero estar de ti Sem dúvidas No meu coração É muita música Vai ser só uma palhinha Só uma palhinha Tu cansa cabra Tá preparado né No show É quase um mito Porque o cara cantar ali O show todinho E dançar e tudo E tua coreografia é bem agitada É bem agitada Porque assim A gente Tudo é bem calculado Não dança a música inteira Dança parte Parte dos bailarinos Estão dançando Ai que bom Fiquei preocupada A pessoa não tem fôlego Porque a outra não tem fôlego Aí fica reclamando com a outra aqui Vamos lá Você que tá aí do outro lado Tá aqui A gente tem os CDs Do Leandro Davi E tem também essa camiseta Pra você aí Que tá ligando e participando Só pra você Que é telespectador Do programa da comunidade Viu Você que tá aí do outro lado Não pode ficar de fora não E amanhã A gente vai também divulgar aqui Quais são as pessoas Qual a foto ganhadora Do camarote E o Leandro vai dar o show dele No sábado Vamos tá lá sábado Espero encontrar todos vocês Lá sábado Nós vamos tá quebrando tudo Dançando e louvando Nós temos umas músicas eletrônicas também Igual essa que tá tocando aí Show de bola Vamos tá com os balarinos todos Vamos tá com bastante coisa bem legal aí Pra gente poder tirar o fôlego da galera E o pessoal sentir como é que é o Cristo Que é assim Tem que ser animado São 12 horas e 6 minutinhos Vai cantar mais um pouquinho Quando a gente vai pro intervalo Porque a gente vai pro intervalo Com essa coreografia Show de bola Com essa música Viu Leandro E você Não saia daí A gente volta já já Eu sou de Cristo e não nego 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 Louve e dança na presença Do Senhor Jesus Então louve e dança na presença Do Senhor Jesus Foi na cruz que Ele nos amou E nos libertou Foi na cruz que Ele nos amou E nos libertou Todos os atletas dançam Todas as idades dançam Na presença do Senhor Dançam Dançam Todas as nações dançam Fores, vivos, raças dançam Na presença do Senhor Louve e dança 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 na presença do Senhor